Um mistério cerca a cidade de Caraí, no Nordeste Mineiro. Um corpo foi encontrado boiando nas águas do córrego Sumidouro. Aí, ó. É. É só uma perícia específica que vai determinar a causa-morte, né, Fantônio? Já se sabe do que se trata aí, amigo? Em começo, nós estamos aguardando justamente a avaliação por parte do IML para a causa-morte desse cidadão que foi encontrado, cujo corpo foi encontrado aí no córrego Sumidouro, na cidade de Caraí. Foi recolhido, mas devido ao adiantado estado em que estava, não foi possível determinar de forma imediata. Então, vai ser feita a pesquisa. Eu te prometo que ainda essa semana nós vamos trazer essa resposta aqui com o laudo definitivo, a avaliação definitiva do IML sobre o que causou a morte desse homem. E, novamente, a gente pede, Nicometes, que as pessoas tomem cuidado com esse córrego. Pode parecer inofensivo. Um córrego, ah, eu estou acostumado a saltar, entrar aqui, entrar ali, mas de uma hora para outra pode ter um banco de areia, pode ter um buraco. São várias as possibilidades aciladas que existem em um simples córrego. Com esse período de chuva, chove muito, graças a Deus, voltou a chover no Vale do Bancuri, no Vale do Jequitinhonha, e aí os córregos, que até então pareciam inofensivos, podem virar verdadeiros armadilhos para quem tentar, para quem desafiar, Nicometes. É, vamos aguardar aí a definição da causa-morte, mas, ô, Fantoni, água não é um trem, assim, recomendado para a gente ficar desafiando, brincando. A gente não sabe se é o caso aí, né? Qualquer travessia que você vai fazer, não é enxurrada, qualquer outra coisa, vai ser sempre um complicador. Não é bom brincar, não. Então, vamos lá.